Fala família, beleza? Seja bem-vindo ao MMA Global. Chris Weidman não está totalmente convencido com o Alex Poatan como duplo campeão do UFC. O campeão meio pesado, Alex Poatan, acaba de sair de sua primeira defesa de título com o nocaute no primeiro round sobre Jamal Hill na luta principal do UFC 300. Em menos de 3 anos no UFC, Poatan já conquistou títulos em duas categorias de peso e ainda sonha com uma futura mudança para o peso pesado. Weidman acha que Pereira é unidimensional e comparou sua falta de habilidades com Ben Askren, que dominou os adversários com sua luta agarrada, mas não tinha trocação. Se liga só que ele falou sobre Alex Poatan no canal do Michael Bisping. Abre aspas. É difícil para mim apoiar totalmente Pereira, porque vejo uma grande abertura no wrestling. E ele realmente não lutou com lutadores da luta agarrada. É quase uma loucura e é uma grande deficiência com base no que vimos até agora. É quase como se Ben Askren chegasse ao UFC e pudesse se tornar multicampeão sem usar a trocação. É como se o Striker olhasse para Ben Askren e pensasse, como o *** esse cara é campeão mundial, Askren conseguiu fazer isso no Bellator, ele conseguiu ser campeão. Quer dizer, o cara teve uma carreira incrível no MMA e não teve nenhuma trocação. Esse cara, Alex Poatan, é quase o oposto. Eu quase diria que ele é tão ruim no wrestling quanto Ben Askren na trocação. Fecha aspas. Assim como Daniel Cormier, o Edmond está surpreso com a quantidade de sucesso que Poatan conseguiu obter, como considera o conjunto limitado de habilidades. Esse cara pode ser considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos. É estranho ver. Não sei se são apenas os confrontos ou a evolução do esporte. Fecha aspas. Depois da sua vitória, você tomava a faixa preta do Globo. Você estava surpreso de ganhar a faixa preta? Bom, um pouco surpreso, mas quando ele colocou ali, junto com o Plini, na minha cintura, eu vi o quanto eu mereço isso. Todo o esforço que eu venho fazendo, a minha dedicação, treinando com muitos faixas pretas e tendo um grande resultado ali nos treinos, eu acho que eu mereço isso. E dos que duvidam, a rede social está aí para falar quem quer fazer luta de grappling, de jiu-jitsu. Pô, estou aí. De todos os cinturões que você ganhou, onde você coloca a sua faixa preta? No ranking. Não entendi. De todos os seus cinturões que você ganhou, qual a importância da sua faixa preta? Acho que tudo é importante, né? Pô, desde o meu cinturão que eu ganhei no Brasil, até agora, tudo tem uma importância. Assim como eu ganhei um cinturão, claro, que é menor do que o do UFC ou de outros eventos, o meu primeiro cinturão. Se eu não tivesse ganho isso, eu não teria construído uma história para chegar aqui e estar fazendo o que eu estou fazendo. Você vai ter que tomar a faixa preta? Talvez. E aí, o que vocês acham disso? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Ou gente, se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. E aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês acham?